Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite para quem vai ver o vídeo e não sei que horas estão vão ver 5 horas e 5 minutos saindo aqui de Cristino Castro Abastecer aqui, esqueci de falar nos outros vídeos aí Gasolina aí do sul do Piauí, de corrente até aqui agora Cristino Castro E a gasolina gira em torno de 5 reais Corrente ali eu peguei ela de 4,00, só tem gasolina comum lá no primeiro posto do Abaci, 4,79 Já aqui em Cristino Castro agora, gasolina comum 4,99 e a gasolina ativada 5,05 É esse preço aí da gasolina do sul do Piauí, é bem salgado Vamos aí, previsão de chegar em Pedro II aí é lá para as 2, 3 horas da tarde E vamos com Deus O asfalto aí, vocês viram aí que é As obras ali entre Monte Alegre e Monte Alegre e Bom Jesus Está tendo obra já chegando em Bom Jesus, mas está muito perigosa a pista mesmo Porque eles cavaram lá a lateral para fazer o acostamento E está um abismo entre a pista e a obra lá, então tem que ter muito cuidado Porque dava até medo de passar na beirada lá, medo da Honda escapar Para o abismo lá, tão profundo que está Mas de resto, a qualidade do asfalto está boa Até aqui foram rodados 1.120 km Lá de Brasília aqui A viagem está correndo tranquila, graças a Deus Vamos nessa aí, vamos ver o que 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 de estrada tem para frente aí Lembrando que esse ano eu vou fazer o trajeto Depois de Eliseu e Martins eu vou pegar a esquerda Via Manuel Emílio aí, seguindo aí as orientações do Frank Cowboy As orientações aí do Edilio Amigo aí, Edilio, que viaja sempre para cá O Ricardo também, que voltou e mostrou o caminho ali Deu para ver que estava bem melhor o caminho por Manuel Emílio Do que por Canto do Buriti E aí a gente vai seguir o rastro desses Gardenas aí Esses estradeiros aí que a gente sempre acompanha Um abraço para eles aí Um abraço para todos os outros aí Que eu não me recordo o nome, mas eu assisto os vídeos Sou inscrito no canal Um abraço aí para vocês aí, sintam-se abraçados Os vídeos de vocês aí, o importante para a galera que pega a estrada aí Para ver como é que está A situação das nossas BRs Vai atualizando a galera aí Para você que vai viajar agora em dezembro Aquele pedacinho que eu te falei aí De Monte Alegre até Bom Jesus Se não tiver ainda com o acostamento já feito Tome cuidado, bastante cuidado Porque é um trecho ali que requer cuidado Porque o asfalto em alguns lugares não é perfeito Tem remendo, tem irregularidade E além de tudo Isso, ainda tem a A largura da faixa que é bem estreita mesmo Tem Tem hora que você pensa que vai tocar o teu retrovisor No No carro do lado contrário Mas aqui agora a qualidade do asfalto está 100% aí Tem Acostamento depois de Cristino Castro Por acostamento aí Do mesmo nível Da pista Que já dá mais segurança para caminhar E essa Sem falar dessa imagem Do sol nascendo aí Essa Paleta de cores aí No céu Coisa mais linda Simbora 5 horas, 11 minutos Ah, esqueci de falar da temperatura aqui Dezenove graus Mas lá dentro do quarto Se não fosse o ar-condicionado A gente não ia sentir Esses Dezenove graus Parecendo que já estava com trinta graus Mas o hotelzinho ali Continua bom Tem Uma dica aí Para quem não conhece E é claro O hotel não Não informa Das outras vezes pelo menos Não informou para mim Que tem os quartinhos lá no fundo Lá nos fundos lá Que tem garagem privativa E se você quiser Descer coisa de De Do carro Para o quarto Fica bem mais Mais cômodo Do que deixar o carro Ali na frente Pessoal Peçam aí para eles Essa opção aí Se você quiser Guardar teu carro Próximo lá do Do seu quarto Porque é O quarto A garagem fica Na frente do quarto O quarto é o mesmo padrão E tal E aumentou Trinta reais Aí para Para deixar o carro Perto do quarto E ter a comodidade Na hora de Descer E reembarcar As malas As bagagens Fica essa dica aí Quando você Não se hospedaria Lá no No Gaea Parque Hotel Tem essa opção De De deixar o carro Próximo da Próximo do quarto E começa aqui A montanha Rússia Mas com Com Acostamento Aqui É outra coisa Ah tem outra coisa Também pessoal Ontem eu fiquei Surpreso com A qualidade Do Do rango Lá do hotel Outras vezes Que eu Tinha ficado Hospedado Lá Tinha pedido Carne de sol Já tinha pedido Outros pratos Lá E nunca tinha pedido Lá o tal Do bife a cavalo E nem o Parmediano Lá de De carne Para mim É surpresa Para mim É grata Surpresa Quando chega O prato Lá no No quarto Que a gente Comeu no quarto Pediu para comer No quarto Ontem Ainda tem mais Essa dica Também Essa pandemia Se você não Não quiser expor Sua família E ir para lá Lá para a hora Do restaurante Eles entregam No quarto Também Para mim É grata Surpresa O O bife a cavalo Grelhado na brasa Que coisa deliciosa Batata frita Também Sequinha Parabéns Para a galera Do Grugueia Barco Dessa vez Me surpreendeu Daqui Para a coluna Do Grugueia 75 km Daqui De onde A gente Está Agora Vamos nessa Depois A gente Abre mais Vídeo Pessoal Um abraço E Até o próximo vídeo